E é isso que você tem que esclarecer na primeira consulta. Não tem cura, mas se você quer ficar magro, obeso, você vai ter que administrar a sua vida até o fim. E sem culpa, você vai cair, você vai ter compulsão ao longo da sua vida. E foda-se, na hora que você viu que você entrou, você fala, peraí, deixa eu lembrar o que eu aprendi pra sair dela. Às vezes vai ter que ser medicado, ok. Tem tratamento? Tem. Por que você tá aqui em mim hoje? Não, doutor, eu fui no doutor fulano, ele foi fantástico, eu perdi 32 quilos. E depois, por que você tá aqui? Porque eu ganhei 39. Não te tratou. Aqui eu não aceito. Eu quero saber quanto que você vai ficar magra pro resto da vida. E pra isso você tem que modificar aqui. Nós vamos ter que modificar, porque mudança dói. Dói pra caramba. E a gente só muda pela dor. Pra tratar qualquer doença, é preciso saber a causa, não é? Por que que nós não tratamos bem a obesidade? Porque a gente não sabe a causa. Você fala, basta fechar a boca. Por que engordamos? Um, porque a gente amazena energia na forma de gordura. Ponto. Mas, se fosse só isso, tava todo mundo magro. Por quê? Porque o processo de ganho e gasto de energia, ele é um ciclo muito perfeito. É maravilhoso. A gente não foi feito pra ser gordo. Obeso não é obeso porque quer. Se isso já entrar na cabeça de vocês, vocês não contam de tratar a obesidade. Vocês sabem o que que é imperícia, imprudência e negligência? Imperícia é não ter a formação necessária pra fazer aquilo. Você não tem o conhecimento. Então, quem trata obesidade com dieta e atividade física, quem faz isso é imperito. Não estudou obesidade, porque não sabe como é que é a causa. Porque não é com dieta, pelo contrário. Atividade física nunca emagreceu, nem vai emagrecer ninguém. Porque nós vamos ver, inclusive, com a hipertrofia, nós temos uma coisa que se chama adaptação muscular ou eficiência, que pra mim é deseficiência, que pra mim tudo que engorda é deseficiência, mas é eficiência muscular, o músculo aprende a gastar menos pra você economizar energia. Olha que saco! Mas tem. Então, imprudência. Imprudência é... Não tem problema. Deixa eu tomar ferro. Ele sabe que tem mais coisa ali, mas não faz. E negligência, gente. Faz pros cocos. Então, tem tratamento. Mas, só aumenta. Nós estamos hoje com 650 milhões de adultos obesos. 350 milhões de adolescentes. E, decorei, 19 milhões de crianças. Então, são 1,3 bilhões de pessoas no mundo obesas.